Fala meus amigos, sabadeira, solzeira, Rio de Janeiro. Pois é, hoje é sábado e é dia de mais um vídeo. A receita meio fitness do meu vídeo passado repercutiu bastante. Mas hoje eu vou gravar uma comida gostosa que não tem nada a ver com fitness, brother. Não tem mais o que fazer, eu podia, sei lá, tá jogando bola, mas eu não vou. Cara, as pessoas normais da minha idade de sábado namoram, vão à praia. Será que tem alguma coisa errada comigo? Eu cozinho, brother. Mas você quer saber? Antes uma barriga cheia, eu comi uma cremadura de pele de quarto grau. Galera, cheguei ao mercado. Essa versão contemporânea de balada pra quem é adulto. Porque se você é adulto, velho, onde é que você vai? Você vai no mercado. Nas minhas recentes visitas ao mercado, eu percebi que parece mesmo uma balada. Inclusive no preço das coisas. Olha aqui atrás, por exemplo. Essa uva, essa bandejinha de uva. A bandeja é R$5,49. Por que roubar caixa eletrônico? Você pode roubar bandeja de uva, brother. E o prato de hoje vai ser... Carne de panela de escolinha de quando você era criança, brother. Por que eu tô com saudade da minha infância? Os ingredientes são... Batatoca, brother. Cenoras e cenouros. Aqui, ó. Os cenouritos. Uhul. Tomateiro. Olha que tomate bonito, brother. Se eu fosse um senhor tomate, eu casaria com esse tomate aqui. Cebolitos. Nosso convidado especial, sempre presente em todas as receitas que eu faço. Cebolitos. Cerveja preta, é mesmo. Cerveja preta. Quando eu era criança, não tinha cerveja preta. Mas que a gente é adulto, vamos dar aquela benzida, né? Churri na carne pra ela não ser mais pecadora daquela batizada. E o lutador especial da noite, que é a carne, brother. Comprei aqui um quilo e meio de uma carne que aqui no Rio de Janeiro chama chã. Pois é, tem algum animal aqui no Rio de Janeiro que só nasce aqui no Rio que chama chã. Numa panela de pressão, coloque um narco de manteiga. Você vai fritar cebola, tomate e alho. Opa, essa é a manteiga. Depois de dar aquela fritada, você adiciona a carne inteira mesmo, ó. Uou! Ó, rapaz, parece ter um peso recém-nascido essa peça, hein? A carne tem que dar uma fritadinha ali, tá? Espera ela ficar mais escurinha. A carne já deu uma escurecidinha. Tomate já derreteu, cebolinha derreteu, a carne tá escurinha. É hora de benzer, dar aquela batizada na carne, né? Vamos lá, então. E de não pecai, carne. Vá! Eu tô colocando cerveja preta na carne. Será que as merendeiras colocavam cachaça na minha carne de panela de escolinha? Você que é mãe, fique na dúvida. Depois de adicionar a cerveja, deu essa fervidinha aqui, ó. Tá parecendo a espuma de um rio ácido muito louco, cheio de coliformes fecais. Tá na hora de fechar a panela, brother. Cara, enquanto algumas bandas lançam aplicativos, CDs, Blu-rays, o El Chan lança uma marca de carne, cara. O Chan. Deu 40 minutos? Desliga. E é hora de adicionar as batatas e cenouras e um pouquinho de cebola escortejada, brother. É, meu irmão, a carne deu aquela sapecada, mas tá valendo. Bom, cenouras e cenouras, chegou ao fim mais um Cozinha Correria de hoje. A comida ficou sensacional. Se você fizesse esse ranguinho, você vai se sentir abraçado por aquela professorinha que preparava o seu pratinho. Ou aquela merendeira querida da sua infância. Esse é o objetivo. Mas você deve estar se perguntando como ficou. Olha que maravilha. Olha essa batata dourada, parece a linha enriscada. E essa cenourinha, brother. Olha essa carninha. Minha barriga tá bem grande, cara. Depois desse prato de comida. É isso. Quem fez, fez. Comeu. Quem não fez, não comeu. E se arrependeu. E tchau. Falou.